Professor Teng, seja muito bem-vindo à nossa família Masterclass mais uma vez. Ele que está conosco desde o primeiro evento, parceiro de primeira ordem. Venha, seja muito bem-vindo. Dê seu show que eu vou estar assistindo aqui de braços abertos. Braços abertos, coração aberto, olhos bem arregalados e ouvidos muito atentos. Muito bom, professor. Seja bem-vindo, fique à vontade. E no final a gente vem aqui para fazer as perguntas que eu tenho certeza serão várias. Um grande abraço! Então, obrigado, Luiz. Vamos lá. Muito obrigado por assistir esse convite. Realmente é um prazer estar participando do Masterclass. E aí é uma proposta de mostrar um pedacinho reduzido, resumido do curso, só para ter uma ideia de como é que é. Quem já assistiu o curso, sem dúvida, é um repeteco simplificado. Mas assim, o curso tem 60 horas, então nem duas horas eu tenho. Eu tenho uma hora e 45, já tenho uns descontos, então não vou conseguir falar tudo o que eu planejava. Mas vamos seguindo então, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacologia em si, um pouco mais adequada à questão da psicofarmacologia. E falar um pouco só de um dos neurotransmissores, que seria um foco, serotonina, ainda assim de uma forma bastante concentrada. Aqui está a minha declaração de interesses, né? Eu confio de interesses, trabalho para várias indústrias, vamos falar de tudo, né? De várias medicações e, nesse caso, mais especificamente, medicações mais relacionadas com a serotonina. A farmacologia do cérebro, a gente pode falar de neurofarmacologia, né? Que são os estudos das ações das drogas no sistema nervoso central. Ou da psicofarmacologia, né? Que seriam as drogas que alteram as emoções e condições. E, segundo esses autores, na qual me baseia a parte mais básica da questão da psicofarmacologia, eles sugerem o termo neuropsicofarmacologia, porque realmente não dá para separar esses dois campos. Então, tem como objetivo descobrir e estudar drogas com a ação no sistema nervoso central, compreender os mecanismos de ação envolvidos e determinar indicações eficazes à segurança das drogas, né? É importante definir que, assim, o termo psicofármaco, a gente pode também colocar psicotrópicos, mas é diferente de substâncias, porque a substância é muito mais ampla e qualquer outra substância pode entrar. E também, substâncias de abuso, que não tem uso clínico, né? Também entram nesse conceito. Então, a neuropsicofarmacologia, a gente tem que pensar no contexto geral do fármaco entrando num corpo que vai passar por todos os processos farmacocinéticos e vai passar pela barreira hematoencefálica e ser distribuída no sistema nervoso central e ser excretada pelo líquor, o vaso de trânsito. E que, nesse processo fisiológico, tem várias possibilidades de interações, tanto fisiológicas como medicamentosas, né? Por exemplo, fatores de modulação genéticos, doenças clínicas ou psiquiátricas, alterando todo esse processo. A propriedade, idosos ou jovens, podem ter variações nisso. A questão de condições do ambiente interno, patologias diversas, descompensações diversas ou do ambiente externo, né? Assim, a questão de temperatura, a questão de condições de intoxicação, etc. Então, só para mostrar um pouco da complexidade do que a gente pode imaginar desse processo. O fármaco, a gente pensa, entra e sai e age. Não é assim, né? Tem mil, milhões de fatores interferindo, às vezes com mais peso, às vezes com menos peso. Então, quando eu pensei no curso o tema, o nome Psicofarmacologia Avançada, eu pensei na psicofarmacologia tradicional, que é focada em classes funcionais, antidepressivos, antipsicóticos, estabiladores de humor e outros, né? Acontece que essas classes são uma confusão. Tem antidepressivos que têm várias classes farmacológicas diferentes, mas que têm uma ação antidepressiva. E, mesmo assim, tem várias ações em neuroprefeições muito diferentes entre si, né? Tem vários antipsicóticos que são antidepressivos, estabiladores de humor que são antidepressivos, né? Então, a coisa fica muito confusa, né? Então... A ideia do tema Avançada é focar nos neurotransmissores. Por quê? Porque a psicofarmacologia atual trabalha com neurotransmissores, na sua grande maioria, né? Então... E quando a gente pensa na formação de um psiquiatra, numa residência, num estágio, raramente se foca na questão dos neurotransmissores, né? Nas suas características, em como ele funciona. E quando você vai olhando para os neurotransmissores, estudando os neurotransmissores, você percebe o quão mais complexo é, e como, talvez, dessa complexidade, a gente possa tirar elementos que possam ser mais ricos no nosso manejo farmacológico. Então, os novos mecanismos de ação não estão vingando, né? Assim, por exemplo, tem poucos medicamentos novos nos pipelines. Então, um dos problemas é que o sistema diagnóstico atual é insuficiente para aprimorar o tiro certeiro, na psicofarmacológico. Então, depressão é um conceito muito amplo, é uma síndrome, né? Então, a pessoa bipolar, são várias doenças dentro do guarda-chuva bipolar. Esquizofrenia, então, assim, classicamente, né? É uma síndrome muito... com vários gatos dentro do saco, tá? Então, realmente, ter um tiro certeiro é bastante difícil. A busca de novos formatos, como o Research Domain Criteria, né? Assim, sugere uma forma diferente de avaliar os quadros e, talvez, sistematizar novos diagnósticos. No caso do RDOC, fala de sistema de valências negativas, positivas, sistemas cognitivos, sistema de processos sociais, sistema de ativação e regulação, né? Isso poderia ajudar a buscar novos endofinótipos e biomarcadores e poder reestruturar os diagnósticos com uma base mais fisiopatológica, mais, assim, atualizada, né? Porque os diagnósticos atuais são todos baseados em síndromes clínicas definidas no final do século XIX, como o século XX. Então, só que mesmo o Research Domain Criteria, que já tem mais de 10 anos, o propósito, não está avançando, né? Como a gente está nessa indefinição, hoje, a gente tem que tentar aprimorar a avaliação da ação de síndromes fármacos. Então, a gente tem que tentar pensar de uma forma neurobiológica dos resultados esperados a cada intervenção. Então, tem que pensar. Os bloqueios de receptores, as ativações de neurotransmissores, as interações farmacológicas e medicamentosas, tudo isso a gente precisa trabalhar, né? Para ver se a gente consegue tirar um resultado mais preciso. E a gente vai tentar focar mais em sintomas e dimensões e sempre respeitando a individualidade. Então, sempre a gente vai esperar que a gente vai dar uma medicação, ter uma expectativa e, provavelmente, pode acontecer alguma coisa diferente, porque o paciente é individual, tá? Então, vou falar bem rapidamente de farmacocinética. Um ponto interessante é a absorção, a questão das glicoproteínas P, né? Então, acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar. São proteínas que fazem transporte ativo de substâncias hidrofílicas, né? São substâncias que têm dificuldade de passar na membrana celular. E são presentes em velocidades do trato gastrointestinal, células endoteliais da barreira hematransfásica, que é o ponto central, no nosso caso, da psicofarmacologia, e também nas vias bilhares e quando a das concentra. Então, todos os gás que precisam de um transporte ativo de substâncias que não passariam na membrana celular têm glicoproteína P, né? Então, algumas substâncias, por exemplo, hipércumperforátum, são indutores de glicoproteína P. Vão aumentar a quantidade e eficiência da glicoproteína P. O ritonavílico é um indutor em algumas situações, mas principalmente inibidor de glicoproteína P, e a glicoproteína P tem alguns polimorfismos raros de glicoproteína P que estão associadas com mais hipotensão postural. Ou seja, esses polimorfismos fazem com que a glicoproteína P, que não tem tanta chance de ter hipotensão, passa a ter uma chance maior de hipotensão. Na verdade, as glicoproteínas P, elas fazem o transporte. Pode ser tanto para absorção quanto para excreção. E no caso da barreira hematocerválica, ele praticamente faz uma excreção, né? A ideia de chegar e não deixar que as substâncias entrem, qualquer substância endofílica entre no sistema nervoso central. E várias substâncias interepressivas, por exemplo, podem tender a aumentar a concentração. Várias das substâncias passam pela glicoproteína P, sendo que o Hipericum, a medicação que teve a diminuir a concentração, já teve relatos do Hipericum diminuindo a concentração de medicamentos contra AIDS. Então, a medicina de HIV diminuiu muito a concentração quando usou Hipericum e aí teve pacientes que converteram-se para AIDS só porque tomaram um fitoterápico inofensivo. Então, a ação da glicoproteína P e a questão dos antidepressivos na barreira hematocefárica tem esse artigo do O'Brien, que explicou de uma forma bastante interessante. Os antidepressivos tentam passar e conseguem passar para o cérebro pelo endotélio. E aqui seria a glicoproteína P que poderia modificar em termos estruturais e fazer a eliminação. Ou seja, a maior parte dos antidepressivos, das marcas, vão ser pegas pelo glicoproteína P que vai voltar de volta para a luz do vaso. Então, a maior parte dos antidepressivos acaba fazendo isso, diminui a entrada de antidepressivos para o sistema nervoso central. Quando ela está ativada, não entra antidepressivos. E quando você bloqueia a glicoproteína P, você não tem esse processo e os antidepressivos vão passar com mais facilidade. Então, alguns polimorfismos de ABCB1, que produzem a glicoproteína P, podem induzir baixa atividade de glicoproteína P e vai facilitar os efeitos antidepressivos. Outro exemplo de interação é que a risperidona inibe na glicoproteína P e pode facilitar a entrada de cetalina aumentando a chance da cetalina funcionar melhor. Então, são algumas ideias do quanto que... Uma coisa que a gente... A glicoproteína P raramente está listada nas listas de interações medicamentosas. Então, é uma coisa interessante de a gente pensar que algumas características, por exemplo, a risperidona poder melhorar o efeito antidepressivo. A gente vê alguns pacientes melhorando quando a risperidona potencializa antidepressivos. Talvez não seja porque ela faça algo para a depressão. Para melhorar a depressão. Pode ser que ela facilite a entrada dos antidepressivos. Vamos pular para a metabolização. Todos os outros passos a gente não vai comentar porque a gente não vai ter tempo. Vamos falar de metabolização, biotransformação. Então, 73% de todas as drogas são metabolizadas. Tem a famosa fase 1 e fase 2. A fase 1 é adicionar pequenos grupos polares, as moléculas originais, mudando radicalmente suas características farmacológicas, químicas. Então, ele não tem mais a ação que tinha antes. Oxidação, redução, hidrólido. E os metabolistas de fase 2, geralmente é adicionar moléculas solúveis às moléculas originais para poder facilitar a eliminação pelo rim. Facilação, metilação, conjugação, sulfatação, conjugação, glucuronudação, que é o que é mais estudado. E no caso do metabolismo, a gente pode ter alguns conceitos que são importantes. Ele depende de alterações do fluxo sanguíneo hepático. Então, insuficiência hepática com baixo fluxo hepático, você vai ter um metabolismo muito diminuído. E tem isso que é clássico, que é importante saber para pensar nas interações medicamentosas ao nível de metabolismo. A indução enzimática, quando alguma substância faz com que aumenta a produção de enzimas, se você aumenta as enzimas, aumenta a destruição, tem menos substrato, tem menor concentração de substrato. Tem a inibição enzimática, classicamente, que é a diminuição da produção de atividade das enzimas. Geralmente, é muito mais pela diminuição da atividade. E pelas enzimas serem bloqueadas, se a enzima é bloqueada, não consegue metabolizar, então as substâncias passam mais, tem mais substrato. Então, o substrato é a substância que vai passar pelo processo enzimático, com indutores enzimáticos. Então, as substâncias eras podem ser substrato, podem induzir algumas enzimas, e podem inibir outras. Então, as substâncias podem ter esses três papéis. Então, vamos pegar um exemplo do Tramadol, que passa pelo filtro do protetor D6, e se torna o M1, que é o ordem de gelado M1. Esse M1 é que realmente tem um efeito analgésico. Então, é esse metabólico que interessa. Então, o Tramadol, para funcionar, precisa ser metabolizado pelo M1 para ele funcionar. Se você bota a flopsetina, ela bloqueia 2D6. Então, o Tramadol vai passar, em grande parte, inalterado, e tem pouca metabolização para o M1. Ou seja, a flopsetina prejudica a eficácia do Tramadol, porque ele inibe. Você aumenta a quantidade de Tramadol circulante, mas, curiosamente, diminuiu o efeito. E pior, aumenta o risco de interação medicamentosa, porque o Tramadol também é inibido de recaptura de serotonina e nordenalina, que aumenta o risco de síndrome de serotoninérgica. Então, o Tramadol também facilita essa síndrome de serotonina. E, quando a gente pensa no Tramadol, a Carbamazepina é um PAN indutor enzimático. Então, ele pode passar também pelo 3A4, que vai ser muito metabolizado, e vai ter outros metabólicos não... vai ter um desvio para os metabólicos que não são úteis. Então, a Carbamazepina também tira a eficácia do Tramadol, mas por outra via, por aumentar uma enzima que vai produzir, que vai fazer com que o Tramadol seja destruído, e não metabolizado para o que interessa, porque é o M1. Então, você vê que, mesmo em inibição enzimática, às vezes você vê o resultado de uma substância que é pró-droga, você tem resultados opostos do raciocínio intuitivo. Então, por isso que tem que ter um certo cuidado na hora de entender se a medicação, quando passa no sistema enzimático, se é uma pró-droga ou não. Isso é uma dica importante para você ter uma ideia. Metabolismo de fase 1, então, basicamente, o grosso é feito pelo Cetocoma P450, tem outras enzimas, álcool de hidrogenase, flavina, monocinase, etc. Mas o grosso é do Cetocoma P450, sendo que tem 6, que correspondem a 90%, 1A2, 2A16, 2E1, 3A4, 2C9, 10 e 2C19. Então, aqui tem uma lista desses 6, os 4 principais, e você vê que a presença principal é o 3A4, que compõe quase 30%, e 1 terço da metabolização de todas as drogas. Sendo que o 2D6 é curioso, ele tem uma porcentagem pequena, uma presença pequena no fígado, mas ele compõe o segundo grupo maior de capacidade de metabolização de drogas. Então, o 2D6 é muito importante, pouca proteína, mas muita ação. E aqui, nos 2D6, que passa a maior parte das medicações psiquiátricas e cardiológicas. Então, o Cetocoma P450, ele converte substâncias consumidas para constituir tios biologicamente necessários, por exemplo, esteroides, ácidos biliares, colesterol e prostaglandinas, e faz desintoxicação de substâncias consumidas, então toxinas, carcinogênicos, sintagênicos e drogas. Então, todas as substâncias exógenas, potencialmente danosas, ele tenta alterar. E tem maiores concentrações de tecidos hepáticos. Então, não vamos comentar muito mais sobre isso, porque não vai dar tempo de discutir se a medicação medicamental, vai ter muito mais tempo para isso. Então, vamos falar rapidamente da fase 2, que o mais importante é a glucuronidação, nunca esqueci de falar disso, que é o UGT, a família dos originos e 5-fosfato glucuronuzil transferados. Então, é o que se estuda mais, que parece que tem um componente mais importante. A metilação também acontece bastante, em vários tecidos, mas não é um fator limitante para muitas drogas. Então, o UGT, ele coloca esse radical DP e transforma as substâncias em uma forma de conjugação e torna-se mais hidrofílico. Por exemplo, o UGT1A4, que cataboliza aminas, então, uma parte dos nossos psicofármacos que terminam com inas, ele passa pelo UGT. Principalmente, a moterigina, ele não passa pelo CIP450, ele passa basicamente pelo UGT. E a promenecida, que é uma substância que está associada antibióticas para tratamento de gonorreia, ele inibe o UGT1A4. Os prejuílicos passam geralmente por 3A4, no CIP450, mas também passam pelo UGT. Então, o lorazepam, o oxazepam, só passa pelo UGT, então, são mais seguros do que uma substância simpática, mas sofrem alguma possibilidade de interação, com a subopólica, por exemplo, ou com o problema em si. A recomendação de interações medicamentosas, ausência de evidência, diferente de evidência de ausência, cuidado, ou seja, é uma máxima, se você vê um sistema, uma máquina de internet que vê interações medicamentosas, às vezes, não consta interação, isso não quer dizer que não vai ter, pode ter uma interação, só que não é conhecida. Então, você pode falar para o paciente, olha, essa interação, a gente não tem nada, na literatura, que diga alguma coisa, então, algum cuidado, se você sentir alguma coisa, você me avisa, mas, a princípio, não tem nada conhecido, isso não quer dizer que não tenha nada mesmo, não há uma evidência de ausência. Cuidado com as associações, se relacionam a literatura, introduziram, retiraram lentamente, isso é uma máxima, ainda mais na psiquiatria, que tem tantos pacientes que são muito sensíveis, então, você tem que tentar, se puder começar e retirar lentamente, é melhor. Não menosprezar sintomas identificáveis dos pacientes, os pacientes, às vezes, falam assim, começar a sentir uma tontura esquisita só de um lado, não, presta atenção, anota, porque, às vezes, são coisas que são realmente ações farmacológicas. Questionar as referências de sistemas informatizados, se não tiver descrição de interação, não quer dizer que não existe interação, você tem que falar assim, só não é conhecido. Se houver interação descrita e for descrita de forma breve, apenas dificulta a prescrição tolhando as possibilidades terapêuticas. Então, classicamente, no drugs.com, quando você faz uma associação de antidepressivo com um benzo, eles falam, existe uma interação moderada, porque você pode ter depressão respiratória. A gente tem vasta experiência de antidepressivos com benzos e esse risco é minúsculo, então, a gente pode não levar em conta. Então, entender qual é o mecanismo da interação medicamentosa para você poder fazer uma avaliação crítica e falar assim, não, essa interação é relevante para esse paciente ou não. Então, gosto muito do drugs.com, ele é aberto e precisa se inscrever agora para poder fazer um login para você fazer interações mais complexas, mas o acesso é bem simples, o Interaction Checker já é, já clica em dois ou três clicadas e já faz funcionar. O Madscape também gosta bastante, também é aberto onde você precisa se inscrever no Madscape e ficar logado. Então, você pode fazer as pesquisas de interação e você consegue ter resultados interessantes. Vamos falar de farmacodinâmica também, bem rapidamente, o mais importante é a complexidade do sistema no uso central. A gente nunca vai conseguir, quer dizer, dentro do meu tempo de vida, a gente não vai conseguir compreender 100% de todos os processos farmacodinâmicos que acontecem em um indivíduo. A gente imagina que as ações moleculares e celulares no sistema estão sempre em constante mudança, porque os circuitos cerebrais são neoplásticos. Então, a gente vai interferir nos sistemas moleculares e celulares, mas a gente tem que considerar que o ser humano vai mudando, ele vai envelhecendo, ele pode passar por fases de desnutrição, pode passar por fases de doenças clínicas que podem alterar completamente a sua estrutura e a sua funcionalidade. Então, vou dar um exemplo. Floxetina, a serotonina nasce na sinapse de 100 mil neurônios de serotonina e vai aumentar a serotonina em 14 receptores de serotonina em todo o cérebro. Então, você vai ter ações, quando você aumenta a serotonina em 14 receptores de todo o cérebro, você vai ter ações de curta, média e longo prazo no sistema nervoso central e essa ação você vai considerar nas sinapses, nos circuitos, nas redes efetoras, só que vai ter ação também no corpo, nos sistemas endócrinos e imunológicos, nos outros órgãos, inclusive em outros órgãos que têm um impacto diretamente relacionado com a serotonina. por exemplo, intestino. O intestino é óbvio que tem mais serotonina. Então, imagina, o quão complexo que a gente está falando e a gente fala assim, vamos dar antidepressivos e vai aumentar a serotonina para resolver só a depressão. O simplismo disso chegar até a doer. Então, a gente precisa ter a noção do quão complexo é esse processo. Então, alguns conceitos, neurotransmissores são uma hora com as pequenas que ativam ou inativam os receptores, são considerados os primeiros mensageiros. Em geral, tem uma ação extracelular e são alvos da psicofarmacologia, não são os principais. Na verdade, você pode tentar aumentar os neurotransmissores ou diminuir a produção e a concentração. Você pode dar triptofano para tentar aumentar a serotonina, se você não consegue, se você colocar L-dopa, você consegue fazer produção de dopamina. Isso sim, é mais garantido. Ou você bloquear a sua destruição por animal ou pelo conto, e você pode aumentar a disponibilidade de neurotransmissores. Mas, realmente, onde a psicofarmacologia se concentra mais é nos receptores. As proteínas que inicam ações entre segundos mensageiros e intracelulares, que são os principais alvos dos psicofarmacos. E alguns receptores são em proteínas específicas que vão mudar concentrações de neurotransmissores. Principalmente, bloqueio de bomba de recaptura dos proteínas transportadores. Um neurônio costuma ter um neurotransmissor. Hoje em dia, já se sabe que pode ter mais de um. Então, por isso que tem a frase quase sempre aqui, essa pontuação. Aqui tem um esquema que eu costumo mostrar de uma sinapse. Então, você tem o estímulo elétrico, tem a serotonina nas vesículas que, com o estímulo elétrico, você vai degradando lá e vai agir nos 14 tipos de receptores nas diversas áreas do cérebro. E se essa serotonina é recapturada com essa proteína transportadora ou, como antigamente chamava, bomba de recaptação, e que você vai reaproveitar. cerca de 60%, 70% é reaproveitado e outros 60% acabam vazando e sendo destruídos pela mal ou pela conta. Então, isso tem que acontecer algumas vezes por segunda, duas, cinco vezes por segundo, então você tem que esvaziar isso sempre. Por isso que essa bomba de recaptação fica funcionando sempre para poder esvaziar e se liberar e esvaziar. E tem a modulação pré-sináptica. Os receptores pré-sinápticos, geralmente, alfa, alfa-2 ou auto-receptores também, às vezes, do próprio neurotransmissor, às vezes, de dopamina ou de serotonina, que geralmente esses receptores pré-sinápticos são inibitórios. Então, no caso, esse receptor alfa, tem um outro neurônio no áudio hermédico que pega aqui e que, quando dispara, vai inibir os disparos de serotonina, vai diminuir a quantidade de serotonina na frente do sinal. Então, o aviso ativado aqui tem a translução do sinal intracelular. Então, essa translução do sinal intracelular vai do primeiro mensageiro, que é o neurotransmissor, que vai ativar algum receptor, que vai ativar o segundo mensageiro, que vai ativar o terceiro mensageiro, um processo enzimático, que vai ativar um quarto mensageiro, que provavelmente vai causar a resposta biológica. muitas vezes acabando ou ativando o DNA ou ativando algum outro processo intracelular que vai ter essa resposta biológica. E aqui tem os tempos. Então, quando você chega ao neurotransmissor a alterar a ligação ao receptor, a alterar a dinâmica do receptor, você já vai ter isso em alguns segundos e alguns minutos. Então, quando você chega no terceiro mensageiro, você já está mais ou menos de uma hora a um dia. Os genes precoces dentro do primeiro dia já são ativados, os genes tardios demoram 10 dias, aí os resultados de longo prazo vão ser observados só depois de 10 dias. Então, esses são os tempos das ações, uma vez você colocando, modificando uma situação farmacológica ao nível de receptor. E aqui são vários tipos de receptor possíveis. Então, por exemplo, uma proteína ligada à proteína G que vai ter uma ação direta intracelular. Pode ser um canal iônico em que você tem receptores, diversos receptores dentro desse canal. Então, as substâncias diferentes podem modular a abertura ou fechamento desse canal e, por exemplo, o canal de cálcio que vai alterar também os sistemas intracelulares. Tem o hormônio que pode atravessar diretamente sem precisar usar nenhum receptor e pegar um receptor intracelular. O clássico é o cortisol, mas a melatonina também faria isso. E que tem uma ação pura que vai direto. Tem neutrofinas que não usam neurotransmissões, são circulantes que vão ativar proteínas específicas para cascatas intracelulares específicas. já existe essa complexidade. Em geral, o que a gente consegue manusear são esses receptores por TMAG ou metabotrópicos, porque não tem canal, ou esses canais iônicos. Então, aqui é um exemplo. O GABA-B é metabotrópico, então você vai ter uma ação direta quando você coloca o GABA. E o GABA-A é iônico, então o GABA vai se ligar no seu sítio e vai abrir e inibir a célula pela entrada de Crohn. Então, para entender como é a ação dos receptores, vale a pena entender nesse esquema essa ligação do neurotransmissor com o receptor. Então, quando você liga o neurotransmissor com o receptor, você vai ter o efeito das cascatas intracelulares. se você tem um neurotransmissor que se liga e tem uma ação agonista, ele tem um efeito igual ou maior que o neurotransmissor em si. Um fármaco se antagonista, ele se liga no receptor e não faz o receptor ser ativado, ou seja, ele praticamente inutiliza funcionalmente esse receptor. Então, você vê bloqueio. Aí tem a questão complexa do agonismo marcial, se ele se liga e tem uma ação menor que o neurotransmissor. Então, dependendo da quantidade de neurotransmissores e de agonistas parciais, você pode ter uma situação de bloqueio ou de ativação. Um dia, se puderem assistir alguma explicação sobre o uso do alipiprazol, é um exemplo clássico de um agonismo parcial. Então, isso é inverso quando se liga ao receptor tem efeito contrário. Então, as beta-carbolinas que fazem um efeito contrário no receptor de gênese de agitínica, aumentando a ansiedade. Então, a ação pré-sináptica de um psicofármaco, você pode aumentar o diminuir em relação ao denomino intermissor. Você pode tentar, de uma forma pré-sináptica, aumentar a síntese. Então, se dá L-dopa, por exemplo, para produzir dopamina. Você pode diminuir enzimas de essas enzimas de síntese. Então, você pode ter uma ideia mais clara. Se você chegar e diminuir a enzima de síntese, isso vai diminuir a produção. Você pode alterar a estocagem em vesículas. Então, a reserpina impede a estocagem de adenalina em vesículas. Então, isso causa uma depressão grave e uma hipotensão importante. Você pode fazer o contrário, fazer com que as vesículas fiquem instáveis e liberem tudo de uma vez. as afetaminas fazem isso. Recaptura de neurotransmissão na frente de sináptica para o meio intracelular, que é o clássico, a bomba de recaptura ou proteína transportadora, que é o que o antigo possível faz. E a biotransformação, a metabolização, que você pode alterar a quantidade de neurotransmissão. Você pode ter esses receptores inhibitórios, excitatórios pré-sinápticos, que a gente poderia descrever, mas são poucas substâncias que a gente usa, a Buspiro não, exemplo, mas é para a divulgação mais pré-sináptica. Ação pós-sináptica é basicamente agonista, antagonista, agonista parcial e inverso. E eu coloco a necessidade para falar sobre a questão do conceito de afinidade e de atividade intíncita. Então, vocês vão ver várias vezes em congressos, palestras, a afinidade do oliviprazol é altíssima ao receptor. Então, você pensa, nossa, ele age potencializando, ativando. Não, pode estar bloqueando. A afinidade se refere ao quão forte uma substância se liga ao receptor. Ele desloca outras substâncias que têm menos afinidade. Então, a avidez vai ficar colada no receptor. A atividade intrínseca é o que ele faz naquele receptor. O quão forte ele ativa ou bloqueia aquele receptor. Então, os amunistas plenos, como o fonepexol, eles têm uma ação praticamente igual ao neurotransmissor. Agora, as avanças faciais têm uma atividade física menor que o neurotransmissor. Então, uma coisa é a afinidade, o quanto ele gosta de circular no receptor e o outro é o quanto ele age, ativa ou bloqueia aquele receptor. Tá bom? E tem a modulação neuroadaptativa. vocês devem ter ouvido falar downregulation, neuroadaptation. Após a estimulação repetida, os receptores diminuem em quantidade e sensibilidade. Isso leva algumas semanas para acontecer. Ou seja, se você vai ter muito neurotransmissor, você estimula demais, então, o neurônio pós-sináptico tende a diminuir os receptores. A virgulagem é o contrário. Se você bloqueia os receptores por muito tempo, o neurônio pós-sináptico sente que está precisando mais de receber estímulo dopaminérgico, por exemplo. Então, quando você bloqueia a dopamina, o neurônio pós-sináptico sente que não recebeu nada de dopamina. Então, eu vou aumentar os receptores, eu vou aumentar a sensibilidade. Aumentar a sensibilidade basicamente é você jogar o receptor um pouquinho mais para fora para ele pegar melhor o neurônio. de prevenção. Tem efeito de tolerância, redução do efeito inicial de um medicamento ou droga, que pode ser por várias vias, para a mentalização hepática, intracelular, pode ser por inscrição, pode ser por modulação intracelular. Então, isso tudo pode, são várias etapas que você pode alterar para dar tolerância, ou seja, o remédio perde efeito com o tempo. O período de latência é o tempo que é o inicial e o efeito farmacológico desejado, então, geralmente, esse efeito surge em duas ou oito semanas. Já os efeitos na sexualidade ocorrem em dias, às vezes, até poucas horas. Então, só para ver um exemplo de modulação, a questão do downregulation, o estímulo elétrico vai fazer a sensibilidade ser liberada e vai ativar. Se você tem um estímulo elétrico muito intenso ou muito repetitivo, você tem uma eliminação muito grande, e você tem, por exemplo, um bloqueio de recaptação da serotonina, você vai ter muita serotonina, você vai ativar muitos neurotransmissões, muitos receptores, você vai ter um efeito muito maior. Então, o post-snap vai perceber um efeito maior. Então, depois de duas semanas, o que esse neurônio faz? Ele tira receptores, então, você vê que tinha mais receptores, diminuiuam receptores, ele coloca alguns receptores mais para dentro, ou seja, dificulta a ligação da serotonina para esse receptor. Então, ou seja, diminuiu a sensibilidade desse neurônio para a serotonina. Então, isso é uma tendência de tentar modular uma condição de excesso de exposição a uma neurotransmissão. Falando de inibição islimática, basicamente falando da questão imal, só para vocês terem uma ideia, quando você tem um substrato que é uma enzima, com a metabolização você vai ter metabólicos. Uma substância que é inibidor reversível, ele se liga a essa enzima, essa enzima não funciona, mas não é destruída, não é alterada quimicamente. Se você tira a substância de circulação, ela é eliminada e a enzima volta a funcionar. Tipicamente, o imal-moclobemida é uma enzima reversível ou competitiva. Então, se você tira a moclobemida, ela é metabolizada e a enzima que estava lá volta a funcionar. Já o imal-moclobemida irreversível, ele altera a enzima e essa enzima fica completamente inativada, a proteína fica inativada e não volta a funcionar, mesmo se você retirar o imal, no caso, o imal-parnate, o imal-moclobemida. Então, é uma inibição irreversível, você vai levar duas a três semanas, normalmente três semanas para produzir a quantidade de enzima novamente. Então, você pode tirar o fármaco, mas o efeito enzimático continua até o corpo produzir de novo a nova enzima. Então, só para vocês terem uma ideia do que é uma inibição enzimática reversível e reversível. E agora a gente vai entrar para uma outra fase da aula, que é exemplo de ação psicofarmacológica em neurotransmissores receptores e serotonina. Então, nesse esquema de sinapse, voltando com o esquema mais completo, com o sistema pré-sináptico aqui, receptores pré-sinápticos de noradrenalina. Então, quando você tem algum tipo de simulação serotoninérgica, você vai ter ação, por exemplo, num A, que vai ter o efeito de depressivo anti-assessivo, anti-assessivo, ação num 2A, que vai dar agitação, ansiedade, pânico, insônia, desconsenso sexual, e no 3, que vai dar alterações gastrointestinais e cognitivas, além de ser falenta. Então, isso, para falar dos principais, a gente vai comentar de todos os receptores relevantes que se sabe alguma coisa, bem por cima. Mas, essa seria mais ou menos a lógica, se aumenta a serotonina, você vai ter vários efeitos desejados, num A, indesejados, dois A, i3 e outros. Quando você tem uma ativação noradrenérgica aqui, num receptor pré-sináptico inibitório, você vai diminuir a percepção de estímulo, vai diminuir a denunulação, você vai ter menos ação nos receptores de uma forma geral. Quando você tem um bloqueio de bomba de recaptura com o nível seletivo, por exemplo, você vai ter uma sobra maior porque você não tem a recaptura e vai sobrando, você vai aumentar a quantidade de neurotransmissores para aumentar a ação desejada e indesejada. A maior é a mesma coisa, você vai diminuindo a destruição, mas você vai fazer sobrar mais neurotransmissor e vai ter os efeitos esperados. quando você bloqueia o receptor pré-sináptico, se a nodulina não consegue ativar o neurônio pré-sináptico, ele percebe como se fosse uma liberação, eu não tenho mais freio, então você libera e você tem uma liberação maior de serotonina, você vai ter os efeitos desejados e indesejados, mas, por exemplo, uma ação complexa que nem a da amirtazapina, o que ele faz? Ele bloqueia o receptor inibitório aumentando o estímulo elétrico, a percepção de estímulo em uma estimulação maior, e bloqueia receptores, por exemplo, 2A e 3, que são receptores que causam efeitos colaterais. com essa ação basicamente só bloqueando o receptor, ele tem um efeito desdepressivo, por quê? Porque você aumenta a serotonina e permite que a serotonina haja no receptor desejado. O próprio bloqueio de 2A aumenta esse efeito desdepressivo de uma forma indireta, principalmente via dopamina, e não a adrenalina, na forma indireta. Então, o bloqueio de 3 pode ajudar um pouco na questão cognitiva também. Então, a gente vai ver isso com calma. Então, dessa forma mais complexa, múltipla, a amirtazapina tem um efeito desdepressivo bastante potente e interessante. Então, a farmacologia, a farmacodinâmica e outros níveis macrofisiológicos, quando a gente coloca essa questão da... Quando a gente pensa em farmacodinâmica, a gente pensa na sinapse, porque é onde a gente pode agir com nossos psicofármacos. Mas, sem dúvida, a ação do fármaco vai implicar em ações diretas ou indiretas e em cascata muitas vezes, no genoma, pode ter alterações em hipogenoma, o divalproato diminuindo a metilação de estonas, pode alterar a RNA, proteínas e os metabólicos em si, a metaboloma e o proteoma. Então, esse impacto das nossas medicações, a gente conhece muito pouco ou praticamente não conhece. A gente não sabe exatamente a ação nesse sistema, a gente só sabe a ação na parte mais fisiológica dos processos de relacionamento celular. Então, tudo isso, a gente não consegue ter um controle claro, e isso explica também que existem variações desde o genoma, mais de 88 milhões de variantes, tem mais de 100 mil proteínas, isso vai ter fenótipos de resposta à droga muito variados, não só de resposta à remissão, como também de efeitos colaterais. E, assim, por isso que é importante ter uma ideia, estudar mais, conseguir chegar mais perto de predetores potenciais para a gente conseguir desenvolver algoritmos úteis. Então, a gente precisa ter mais claro quais são os predetores clínicos como padrão de recorrência de uma doença, gravidade de uma doença, alguns sintomas específicos de uma doença, predetores biológicos, aspectos genômicos, epigenômicos, proteômicos, transcriptômicos, por exemplo, e fatores fissociais demográficos e você, assim, conjugando elementos realmente relevantes, você poder desenvolver algoritmos que realmente aumentem a eficácia da predição de um desfecho, de um tratamento farmacológico, em relação de humor, por exemplo, mas isso vale para qualquer outra condição. Então, isso é uma ideia bem geral. A gente está muito longe disso, a gente ainda só tem um modelo diagnóstico de esquizofrenia antipsicóticos, e aí você vê, as antipsicóticas são super variadas, e a gente não sabe qual antipsicótico vai ser melhor para esse tipo de psicótico. Então, a gente realmente está numa situação de um macho sem cachorro. Então, dicas práticas, em psicofarmacologia, a ação esperada não é ação garantida, alta complexidade das internações sinéticas e dinâmicas e tem que considerar a individualidade. e o diagnóstico em uma avaliação correta pode ser complexa. Então, eu sugiro, como melhor estratégia, uma postura fenomenológica yasperiana, ou seja, você chegar e observar o fenômeno, tentar não teorizar, usar teorias suas para já fechar o diagnóstico quando você bate o olho, você só descreve o fenômeno que você vê. E o conjunto descrito da forma mais objetiva possível, você tentar fazer um diagnóstico não só clínico, com diagnósticos oficiais, mas também diagnósticos dimensionais. Algumas funcionalidades específicas que teriam uma chance maior de você ter uma resposta mais padronizada. Um exemplo, déficit de atenção. Déficit de atenção. Se você tiver um quadro de déficit de atenção bem estabelecido, você provavelmente colocando uma ação dopaminérgica, você melhora esse déficit de atenção. Então, dentro dessa estratégia, uma dica é duvidar da sua avaliação inicial, porque sempre você faz um diagnóstico nos primeiros cinco minutos, às vezes, no primeiro minuto você já faz o diagnóstico, você fica gastando o resto do tempo para confirmar esse diagnóstico. Primeiro, você precisa perguntar de uma forma mais completa possível e duvide da sua impressão inicial. Seja aberto para o que o paciente e a família trazem, muitas vezes o que eles trazem inicialmente são a parte mais relevante e importante para eles, então, você precisa valorizar isso e não desvalorizar sintomas inexplicáveis que às vezes você faz isso aqui parece ser estérico, não, anota, porque vai que é uma reação realmente desconhecida que no futuro você vai descobrir que você pode ter comido bola achando que ela estendida. Diagnóstico correto pode não ser o melhor indicador para a escolha de tratamentos, sinais, sintomas, comorbidades, questões sociais podem influenciar mais nos resultados do que um tratamento farmacológico. Então, de novo, você tem que ter uma noção global do paciente, como está inserido na situação para você poder ter escolhas melhores para o paciente. Então, vou colocar só um exemplo de antirrissão para vocês terem uma ideia, realmente não é uma dada muito tempo para comentar. Eu vou direto, não vou nem parar porque realmente é muito conteúdo. A serotonina, você vê a triptofano, para o ciclo de doxito de triptofano vira serotonina, que pode ser metabolizado pela mal aqui, transformado em 5-H-IAA, cicloxidolio acético, ou transformar N-acetil a serotonina que vai virar melatonina. Então, da serotonina vira melatonina, mas, assim, o fator limitante é essa triptofano de vacilados que vai transformar em cicloxidolio acético-titofano. Isso por que é importante? Porque o triptofano, quase que tudo, vai ser transformado em quino-minorina, que vai passar por duas guias principais, que é o quino-minato ou quino-minato. Então, são duas guias. E se você passar para essa via, desviar para essa via, essa via é mais inflamatória. Se você desviar para essa via, essa via é mais anti-inflamatória. E só 5%, 5,8% do triptofano vira serotonina. Então, por isso que a enzima doxilase, ele transforma em serotonina e é aqui que é importante. Por isso que não adianta dar triptofano. Se você der muito triptofano para tentar aumentar a serotonina, você vai aumentar a quino-minorina. O que pode ajudar um pouco mais é o 5-hidroxitriptofano, que aí tem uma chance maior de ser transformado pela serotonina, mas isso vai ser grosso, vai ser feito no intestino. Tipo, 80%, 90% da serotonina está no intestino, então você vai produzir mais serotonina no intestino. Então, esse ganho colocando triptofano para aumentar a serotonina é questionado. Então, tem os núcleos da RAF, diversos núcleos no tronco cerebral, que tem ramificações para todo o córtex, praticamente. Então, principalmente na medial da RAF, que é mais importante, que pega hipocampo, sistema límpico, e o núcleo dorsal, que pega a córtex cerebral, que abre núcleos dominantes, são os núcleos mais importantes de neurônios serotoninérgicos quando se pensa em transformação psiquiátrica. Então, o sistema serotoninérgico é o sistema filogeneticamente mais antigo, é o mais extensamente conectado ao sistema central, quase todos os neurônios podem receber conexões serotoninérgicas, alguns receptores de serotoninérgicos podem induzir respostas fisiológicas opostas, e a serotonina modula sono, apetite, ativação, excitação, atenção, informações sensoriais, emoções, incluindo agressividade e humor. Sete famílias, 14 receptores, sendo que 13 são metabotrópicos e só um que é de canal iônico, que é o 3. Então, os serotoninérgicos são poucos neurônios, de 100 a 250 mil neurônios, com grande arborização, mais de 10 a 6 terminações nervosas por milímetro, controle de afrentes ascendentes e descendentes, então você vai ter visceral e também cerebral, SNC, para os lentes irregulares, então são melhorias de marca a passo, ou seja, eles estão mais trabalhando para trabalhar o homeostase, equilíbrio, temos sistemas moduladores, com atividade neuronal, dependendo do ciclo de sono, então ele é bloqueado pelo REM, e é muito sensível à autoinibição, os setores 51A, ou seja, 1A no corpo celular, se a serotonina chega aqui, ele é muito fortemente inibido, o 1B que é no pé sináptico também tem esse efeito, mas o forte mesmo é pelo 1A. Então, falando de receptor 1A, ele é o mais importante, a gente já falou, o fato de ativar o 1A, você vai melhorar a depressão e a ansiedade, então ele está presente no pé frontal, no septo, área fragmental ventral, no núcleo da rave, basicamente como auto-receptor, vai inibir os próprios neurônios, serotoninérios. Então, o pé frontal controla glutamato, o septo controla a serotonina e o tecnic mental ventral controla a dopamina. Então, se você bloqueia a serotonina nessas áreas, ou, na verdade, quando você ativa um 1A, você vai inibir e você vai conseguir inibir isso e vai aumentar a glutamato e a serotonina. É o alvo de todos os antidepressivos, para uma resposta antidepressiva ansiolítica e aqui a gente está falando de agonistas, não está falando de bloqueadores de recaptura. São substâncias que têm ação no receptor 1A, se liga no 1A e ativa ela. Então, virazodona, botcacetina, aripiprazol, luradidona, buspirona, cariprazina e 10-piprazol. Então, vários antipsicóticos têm uma ação relevante no 1A e que poderiam contribuir para diminuir a ansiedade. E a buspirona é a única medicação cuja ação principal é essa ação agonista 1A. Então, vocês vejam, quando a gente pensa assim, uma medicação que age em 1A é a buspirona. Sim, mas várias outras medicações também agem em 1A e têm uma contribuição para diminuir a ansiedade e ajudar na depressão. mas assim, só ativar 1A não é suficiente para melhorar a depressão. A buspirona faz isso quase que exclusivamente e não consegue melhorar a depressão, só no máximo controla a ansiedade. Então, 1A, ele está presente em todos esses núcleos. Por exemplo, o quadro singulado anterior e a óbita frontal que se relaciona ao afeto do medo, no hipotálamo que vai ter a resposta neuroendócrina do medo, por exemplo, tendendo a diminuir a liberação de cortisol, na substância cinzenta periaquedital que vai disparar a reação completa de luta ou fuga, a resposta comportamental, no oxirúlios, que é a parte de uma ordemérgica com a resposta cardiovascular do medo, no núcleo parabachial que controla a questão respiratória do medo, hipocampo que vai trabalhar a questão da memória e da reexperiência do medo. Então, um A, ele tende a diminuir todas essas ações que estão imperativadas na situação de medo. Lógico que não é só um A que funciona, vários outros nervos de sores, GAP, o gramato, CRF, o fator de liberação de cortisol, não adrenalina, canais de voltagem, e os canais de voltagem dependentes. Então, só que isso tudo é centralizado no amida e a serotonina. Um A é um dos elementos principais para modular a amida nesse tipo de reação. Então, a amida vai disparar tudo isso e o A modula a amida. um A também está relacionado com preocupações e obsessões. Então, você pega aqui o tálamo, vai modular o quadro espéu frontal do oço lateral que modula o triatlo e que vai modular o tálamo. Então, é um circuito e que um A vai diminuir um pouco esse processo de ruminação e de obsessão. Um B é muito semelhante a um A mas ele é pré-sináptico. Então, assim, aquela serotonina insessa que vai vazar no pré-sináptico e vai acabar atingindo um B e vai inibir um pouco o disparo de serotonina ao nível de sinápticos. Ele está presente para o encéfalo basal, núcleo mamilar, tendo metal ventral e oxílidos também e vai controlar a ceticulina e a estamina dopamina e a adrenalina e o bloqueio dela vai disparar esses efeitos todos. No núcleo da RAF tem auto-receptor do corpo celular que também pode funcionar mas é menos relevante. O que tem no corpo celular é um A principalmente. Curiosamente, tem várias substâncias principalmente de psicóticos atípicos e a vodicacetina que conseguem bloquear. Então, o interesse para melhorar depressão e ansiedade é bloquear esse receptor 1B. Tem esses outros receptores da família 1 e da família 2 1B e 1E e o 2B. O 1B tem uma ação parecida com o 1B mas é muito expresso no globo páreo em pacientes suicidas e tem menor sensibilidade em pacientes deprimidos então alguma coisa está relacionada mas é um receptor pouco conhecido e pouco acessado. O 1E está muito expressado na corte superfrontal e hipocampro talvez algum papel na cognição ainda está muito pouco claro. O 2B tem um agonismo principalmente em núcleo dorsal da RAF que pode aumentar atividades em serotonina muito expresso perifericamente ou seja, provavelmente o 2B tem um papel muito maior periférico do que central e explica os efeitos colaterais da serotonina cardiológicos e pulmonares então algumas indicações que são agonistas serotoninérgicas que pegam o 2B e acabam causando problemas de hipertração pulmonar 2A 2A é muito importante está presente em quase todo córtex principalmente em neurônios GABA e DITAMAT é muito proeminente bubofotálicórtex olfativo claustrum para tudo isso inclusive os dentifórmios do toco cerebral límbicos e esses setores estão aumentados na depressão então de alguma forma existe uma tendência de pouca atividade de serotoninérgica então tem esse upregulation o bloqueio está associado com a melhora da depressão dos estômios psicóticos e efeitos extra preliminais ou seja é um efeito muito desejado então muitas medicações são muito potentes muito úteis elas bloqueiam 2A então essa é a liberação de neurônios dopaminéticos consequente aumento de neurotransmissão de dopamina no córtex então se bloquear 2A você vai liberar dopamina de neurônios dopaminéticos você vai ter uma ativação moderada do sistema dopaminétrico então todos atípicos basicamente bloqueiam 2A e especificamente atrás do dono antidepressivo que tem um efeito bloqueador de 2A quase todas as fenotiezinas também bloqueiam 2A muito bem então vocês veem que são medicações que tem uma ajuda para dormir então bloquear 2A também ajuda a aprofundar e talvez melhorar um pouco a qualidade do sono já o agonismo efeito alucinógeno LSD psilocybina MDA todos eles tem alguma ação de agonismo no 2A que vai levar a efeitos sensoriais e eventualmente alguns efeitos depressivos específicos então isso ainda precisa ser melhor estudado mas alguns padrões de depressão podem ter uma resposta boa se você ativar de uma forma não psicotizante demais esses receptores o 2C é outro receptor muito importante está presente em Pocamp amida núcleo anterior olfatório e endopiliforme colis cíngulo piriforme talâmico e substância negra principalmente via as mesonínicas então ação tônica ou seja quando você ativa o 2C você bloqueia a dopamina e a maldaína quando você bloqueia então você vai liberar então o que que interessa interessa o efeito de depressivo você tem que bloquear o 2C para ter esse efeito de depressivo o agonismo tem uma coisa interessante tem uma diminuição aguda do apetite você diminui o apetite mais você bloqueia a dopamina então só que existe uma hipótese que se você chegar e bloqueia no curto prazo no longo prazo pode ter um efeito rebote e o down regulation você acabar tendo algum efeito mais na ordem que teria alguma ajuda no efeito de depressivo mas isso não foi comprovado não tem medicações puras com agonismo do 2C que consigam mostrar que tem um efeito de depressivo relevante então antipsicóticos alguns tem esse efeito de bloqueio de 2C e aqui vários antidepressivos tem efeito de bloqueio de 2C a locarcerina é ao contrário ele é um agonista de 2C e foi retirada porque causou problemas cardiovascular vasculares não foi retirada do mercado então mitosapina também tem um pouco de ação provavelmente quem tem mais ação é a agomeratina e a flucestina logo em seguida e o 2C também deve contribuir para algum efeito antidepressivo por conta da zinapina e da zinapina e da zinapina mas assim sem dúvida compõe pouco no conjunto geral mas é um receptor muito importante para você trabalhar principalmente porque ele é central na regulação em um dos processos principais de regulação do apetite então por esse sistema melano-conticotrófico você tem esse tipo esse neurônio que é a própria melano-contina que se ativado diminui a digestão de alimentos e esse perpídeo relacionado ao amput e o neurônio-conticotrófico esse neurônio que vai se ativar aumenta o apetite então quando você ativa o receptor 3 não 2C da serotonina você vai colocar o balanço para para o próprio melano-conticotrófico e você vai diminuir o apetite agora se você bloquear você vai atender a aumentar o apetite então quando você bloqueia o 2C você aumenta o apetite mas aumenta o fetidopamina dá uma ativação 3 já tinha comentado encontrado em espinhal tronco cerebral hipocampamina la cópice entominal frontal simulado regula dopamina noradrenalina serotonina acetilcolina gaba estamina então tudo relacionado com humor e relacionado com cognição regulação das piramidades do cópice diminuindo a transmissão vitamatérgica e o bloqueio do 3 melhora a cognição reduz a ansiedade e reduz náuseas e vômitos e motilidade intestinal protege para efeitos colaterais de medicamentos e antidepressivos então a clozapina bloqueia um pouco o 3 flocetina também a metazapina bloqueia muito bem o 3 é a principal característica a evocetina também bloqueia bem mas curiosamente a bloqueia não é suficiente para anular o efeito pro-nauseante então é uma coisa meio estranha a metazapina é um dos antinauseantes mais potentes que se conhece também é muito útil nesse caso então quando você bloqueia o 3 você vai inibir principalmente no GABA você vai inibir a atividade do GABA o GABA diminui os disparos se o GABA é basicamente inibição você tira a inibição de non-denalina glutamato e acetilcolina você libera de non-denalina glutamato e acetilcolina você vai ter mais chance desses disparos serem mais intensos você vai ativar esse sistema então bloquear o 3 é um esforço antidepressivo e pro-cognitivo o 4 é bem pouco conhecido é contado em putâmbio núcleo caudado hipocampo núcleo acúmbio núcleo pário suficiência negra cortes núcleos deixa eu ver núcleos da RAF e pontinos e tal ação de depressiva alguns estudos pré-clínicos talvez mais rápido que no nível seletivo tem uma ação estimada envolvendo a plasticidade neuronal então os agonistas 54 podem melhorar a cognição diminuindo a beta-aminoide muitas coisas pioram a cognição e curiosamente tem várias substâncias agonistas cisaprida metacopromida monaprida pulcaliprida metacopromida é o plazil então são substâncias antigas que tem ação no 4 mas claramente não tem efeito pó cognitivo muito claro ao contrário parece que o efeito do bucador de B2 deixou o paciente mais zoado a parte cognitiva e os estudos preliminares de substâncias mais puras agonistas não tem dado resultados muito bons por enquanto então ainda está em stand-by para ver como é que esse sistema esse receptor pode realmente ser útil em termos de psicofarmacologia o CIGA-T5 principalmente o A que é o mais conhecido ainda assim tem uma ação desconhecida talvez alguma ação em locomoção alimentação ansiedade de depressão aprendizado ou comportamento adaptativo vamos voltar entesivamento cerebral e talvez a ação mais importante seja a mediação da ação dos astrócitos e talvez por modulação de griose pode ser quem sabe importante não vai esse imunidade mas ainda realmente pouco conhecido o 6 tem duas variantes uma completa que é encontrada no sistema amígico e zonas e uma deletada caudado e substância negra presente esterado no problema com os alfatórios cótex hipocampo amida hipotálamo e cerebelo tem a cércita tucolina norda e gaba e parece estar alterado em diversas doenças psiquiátricas como esquizofrenia transtornos alimentares retos cognitivos e depressão talvez ele tenha alguma relação com a modulação colinérgica no bloqueio dos 6 para se melhorar a cognição em alguns estudos em animais principalmente a cognição espacial e tem evidências para antagonismos melhorarem a cognição agonismo também melhora então sim provavelmente depende do local onde ele vai ser ativado ou bloqueado que pode ter uma ação positiva ou negativa isso ainda precisa ser mais claro no ser humano e curiosamente vários antipsicóticos e alguns antidepressivos tem ação no 6 é uma coisa interessante então por mais que não se saiba direito sua ação já está sendo ativado de uma certa forma com várias substâncias que nós já usamos no nosso dia a dia o 7 é o da moda atualmente parece ser bastante relevante na ação de medicamentos muito novos como o melóxido nevaltiracetina ele é encontrado no tálamo hipotálamo hipocampo e córtex implicado na termorregulação retiro psicadiano sono tensão de humor com a cognição memória somente no hipocampo e basicamente você precisa bloquear o 7 nos neurônios GABA para cortar a inibição e liberar a serotonina do tamato mas também libera o resto a serotonina histamina e assim o bloqueio de 7 também reverte ações cognitivas de prejuízos cognitivos da feniciclidina que serão modelos psicóticos então talvez o bloqueio de 7 possa ajudar contribuir para a melhora de quadros psicóticos ele está presente em vasos de muscularismo então tem alguma ação também na modulação do sistema vascular todos os antipsicóticos em suprida possuem ação em 7 só nos apenas aqui não tem desde promenina e promenina serina florecetina e vortocetina tem certamente os mais potentes em 7 são vortocetina e amicilpina então assim claramente o efeito antidepressivo tem uma contribuição forte do 7 na vortocetina e possivelmente na amicilpina também aí vamos falar rapidamente uma coisa que vocês já conhecem com clareza a proteína transportadora de serotonina ou CERT ou a bomba de recaptura o termo antigo é a bomba de recaptura mas o termo atual é a proteína transportadora de serotonina é o principal álbum dos antidepressivos atuais que agem serotonina eles aumentam rapidamente a concentração de serotonina só que a resposta de vacina é lenta como todos sabem pode ter esse efeito de volume se você acabar estimulando receptores pré-sinápticos principalmente um BD vai acabar diminuindo os esforços neuronais mais a longo prazo após duas a oito semanas tem down-regulation de serotonina e um B e aumenta os esforços neuronais aumentando a atividade da serotonina então você tem aqui um A no corpo celular e um BD ou D um pré-sináptico e aqui seria a proteína transportadora de serotonina e aqui seria o efetor com seus receptores de serotonina e quando você bloqueia a recaptura de serotonina você vai aumentar a serotonina só que aí vai começar a vazar e vai poder chegar aqui e acabar inibindo ou vazar e pegar outro corpo celular de serotonina e inibir disparos também via corpo celular do receptor 1 se você bloqueia isso você tem mecanismos para diminuir esse disparo uma forma de automodulação tá bom então esse é um quadro resumo basicamente um A você precisa ter o agonismo o 2A você precisa ter o antagonismo para ter o efeito todos os outros precisam ter antagonismo só o 4 poderia ter o agonismo também como objetivo principal para a gente ter respostas na depressão ou na convenção tá bom então vou passar agora tem pouquíssimo tempo menos de meia hora só vou passar algumas medicações e algumas dietas clínicas para fazer uma discussão de medicações que trabalham com aumento de serotonina basicamente esses níveis de captura de serotonina então vou falar da fluxetina assim quando a gente fala de nível de serotonina a gente pensa são todos iguais não são todos iguais tem ações muito diferentes a ação serotonina é mais ou menos parecida mas eles tem pequenas nuances a fluxetina tem a minha vida muito longa a fluxetina em cima tem no corpo até um mês após a suspensão a minha vida da nova fluxetina é maior do que 100 horas e idosa as mulheres ainda mais e tem muitas interações medicamentais principalmente o bloqueio de 2,16 que é muito intenso mas ele também pode pegar 2,19 de uma forma leve então cuidado com polimedicados o físico aumentado de mínimos séricos e outras medicações e a retirada de fluxetina em polimedicados tem o risco de diminuição dos mínimos séricos desse polimedicado ou seja pode ser que já está com fluxetina há décadas e está com medicações antipetensivas para diabetes e outras coisas aí você tira a fluxetina você pode acabar diminuindo a concentração e perdendo o efeito dessas medicações clínicas e ele tem o efeito de bloqueio 2C isso é relevante ele aumenta a dopamina no adenonococos prefrontal e deveria estimular o apetite pela não ativação daqueles neurônios POMP do núcleo arqueado que seriam inibidores do apetite mas curiosamente a fluxetina mesmo o bloqueno 2C para uma quantidade grande de pacientes não aumenta o apetite mas uma coisa curiosa é que alguns pacientes poucos você coloca a fluxetina em poucos dias aumenta muito o apetite são raros eu já vi em poucos dias o apetite sobe de um jeito absurdo aí você enxerga a ação do bloqueio 2C relevante provavelmente para a maioria dos pacientes a ação do bloqueio 2C da fluxetina não é um bloqueio pleno é um bloqueio parcial tem algum agonismo parcial e que isso acaba causando uma condição em que a maioria dos pacientes não tem esse aumento ao contrário consegue cortar bem o apetite a dose vai até 80mg mas a dose eficaz é 40 e tem alguma evidência de aumentar a recuperação motora após o infarto cerebral e a fluxetina teria algum efeito antiviral com alguns interovírus uma evidência para isso curioso que os antidepressivos tem ações antivirais tem o caso de Débora M 23 anos solteira aeromoça que descreve uma tristeza intensa há dois meses após o termo de relacionamento de quatro anos relatou choro frequente angústia perda de peso de quatro quilos está com 46 com metros de 59 se acha magra feio e doente cansaço excessivo sono o dia inteiro só quer ficar na cama momentos de falta de ar e capacidade de se concentrar em leitura ou TV muitos pensamentos catastróficos acham que nunca vai achar outro namorado não via futuro ou esperança não gava ideação suicida mas queria sumir ia trabalhar mas muitas vezes trocava as suas viagens com suas palavras para evitar o trabalho tratamento foi processos de 20 até 40 aí ela teve muita náusea no começo mas depois aproximadamente com menos tristeza emagreceu mais de 2 quilos só voltando a recuperar o peso de 50 quilos após 4 meses de tratamento tem uma certa sensação inicial que melhorou com os opidem recuperação do cansaço do exame depois de 3 meses de tratamento uma coisa bastante lenta manteve-se sem apetite durante todo o tratamento de duração de 2 anos melhorou todos os aspectos cognitivos mas se sentia apática nunca se sentia de muita alegria ou tristeza o que a gente vê nessa paciente primeiro que foi o efeito que é um pouco mais comum não só perder peso como se manter sem aumento de peso mas existe uma porcentagem bem grande de pessoas com folcetina que no uso no longo prazo acaba aumentando o peso após 4 meses de uso insônia inicial é aquele efeito um pouquinho excessivo em 2A e você compensa com os opidem e depois de um certo tempo dá uma downregulation dá uma adaptada você não tem mais essa questão da insônia não é um efeito muito forte sem apetite foi mantido e a parte cognitiva se preservou mas tem uma apatia então você manter em torno de serotonina crônico por muito tempo você pode deixar vários pacientes com o que eu chamo de toxicidade de serotonina médica que é essa tendência para uma apatia e às vezes até com prejuízos cognitivos diversos o que mais chama a atenção é a apatia então isso é um efeito bastante comum já no curto prazo mas que se mantém no longo prazo folcetina assim meia vida de 20 moros mas a síndrome retirada é intensa é uma coisa muito interessante curioso que tem uma ação noradrenérgica proeminente nós falamos que a proxetina é um tricíclico enrostível porque ele tem um efeito colinérgico tem efeito noradrenérgico mas o efeito serotonérgico é muito potente muito intenso então ele é mais sedativo e ansiolítico e esse efeito colinérgico é um aumento de peso no curto prazo ele parece bastante com um tricíclico não é um tricíclico é uma preceitura química mas a ação lembra um tricíclico mas a ação noradrenérgica é muito potente o bloqueio de recaptura é um dos mais potentes que tem a alta potência da serotonérgica é diferenciar para a TOC para a pânico para a família social talvez só a comiclomina seja mais potente que a proxetina muitas interações medicamentais são 2D6 um perfil muito parecido com a proxetina também 40, 80 mil então nesse caso MCS masculino de 45 anos casado de gente administrativo há 6 meses com crise de mal-estar dor precordial com muita depressão e ansiedade desânimo pesadelo recorrente sempre sobre uma reunião em que foi destratado pelo chefe de ética da equipe então era toda noite ele tinha o mesmo pesadelo ele acordava na mesma hora quando assim ele era xingado pelo chefe crise de taquicardia e mal-estar que o levavam para o PS ficava internado na UTI cardiológica porque ele era obeso com obesidade abdominal então pela idade pelo perfil o quadro ele ia para o pronto-socorro porque estava passando mal já ia para a UTI coronária depois não tinha nada ele fez umas 5 vezes isso e ele parou de ir para o pronto-socorro aumento de peso de 10 quilos perda do desejo sexual sem esperança com a ideação suicida sem nenhuma capacidade de concentração só ficava assistindo TV sem se portar com o programa tinha feito os usos de citaloprano não melhorou nada só deu mais apatia sertralina piorou os ataques de pânico e abusava de cronazepam 8 milagros por dia sem efeito estava usando ele lá pela provastatina e fenofibrada então um quadro que na verdade é um pânico com assim que evoluiu com o quadro de ps bastante importante então foi dado um lítio porque estava muito desgastado estava muito acabado a parte cognitiva estava zerada o pregabalina para tratar a ansiedade e a proxetina para também complementar a ansiedade e o prazozin um miligrama para pesadelos o prazozin funcionou bem para pesadelos nesse paciente não funciona para todos mas funciona funcionou bem para esse paciente então a proxetina e pregabalina foi uma base do tratamento mas assim a proxetina com certeza tem um efeito extra só a pregabalina não conseguiu controlar totalmente a ansiedade são tidos alguns arrobos de pânico e a proxetina controlou bem a proxetina é mais potente e tem um foco mais interessante para a ansiedade a sertralina tem um efeito dopaminérgico leve em doses altas mais ativação em energia e alta afinidade ao receptor de sigma 1 mas provavelmente é um antagonista tem algum efeito anticoronérgico mínimo e até 100mg praticamente não tem interação medicamentosa acima de 100mg tem um bloqueio leve a moderada para 2d6 e pode por exemplo aumentar a t-cíclicos quando está associado mas assim essa interação não é muito relevante porque você começa com 50 a 100 normalmente a interação é irrelevante aí você vai aumentando aos poucos aí você vai aumentando aos poucos você vai bloqueando 2d6 então as outras medicações vão aumentando também aos poucos então você não percebe grandes mudanças e você só precisa estar atento de que talvez possa ter alguma importância postural algum efeito excessivo das outras medicações mas não é uma interação de multiplicar por 100 vezes a concentração de um fármaco não vai aumentando gradativamente então se consegue manusear isso às vezes só diminuindo um pouco a outra medicação não é muito difícil alta potência e boa tolerabilidade é uma dada excelente todo mundo tem experiência que não sabe disso que na minha vida é razoável dá para usar uma vez por dia e muitos estudos nos pacientes cardiotopatas não tem eficácia comprovada porque evito placebo é muito bom então acaba não conseguindo discernir ser traído no placebo muito usado na gestação porque foi mais relatado na gestação e essa segurança cada vez mais bem estabelecida então as pessoas já nem pensam mais ficou grávida dá ser traído é uma coisa meio padrão usar dose máxima de 300 quem tolerar mais pode usar mais que 300 e o efeito antifúrgico é tão relevante que ele pode ser usado para potencializar tratamento de criptococose principalmente que acontece muito em AIDS então é bem interessante essa possibilidade da ser traído esse paciente já da DP 63 anos viu o masculino aposentado no número mecânico em depressão depois que se aposentou que se aposentou 3 anos antes desânimo forte alguma tristeza sem perspectiva de futuro com ideias de suicídio já tinha tentado uma vez suicídio 2 anos atrás logo no começo do quadro com o medicamento não deu certo mas ainda ficava pensando em se matar não sentia prazer em nada não queria procurar os amigos só queria ficar em casa sono de má qualidade dificuldade pra pegar no sono comia sem problemas comer era uma rotina não tinha pensamentos negativos ou preocupações só havia sentido em nada já tinha começado com sucetina até 60mg só usou 40mg medicamento atual com resposta muito insatisfatória não melhorou quase nada tinha hipertensão arterial usava o hidroclóxido estava controlado foi iniciado sertralina até 100mg após essa semana o paciente relatou que não houve mudanças tem ficado um pouco mais calma foi aumentada a dose gradualmente até 300mg em 4 semanas a paciente foi gradualmente relatada a melhor na energia na intensidade mas só se percebeu realmente melhor após 3 meses com 300mg por dia sentir um pouco de cefaleno houve alteração cardiovascular o que aconteceu com esse paciente basicamente dose antidepressiva só com serotonina não tem efeito antidepressivo nesse paciente mas se você chegar e aumentar a 300mg aí o efeito dopaminérgico começa a surgir e começa a ter essa reversão e começa com essa reversão aos poucos você vai se recuperando mas chegando em uma remissão e demora bastante tempo mesmo e curioso que não tem uma toxicidade porque a ação pró-dopamina é discreta então não tem uma ação que chegue a causar alteração cardiovascular relevante a cefaleia pode ser tanto pela dopamina quanto principalmente pela sotermina que pode causar cefaleia citalopram serão o antidepressivo com menor risco de interação medicamentosa de todos os antidepressivos considerando o sistema cíclico 450 maior assertividade para serotonina focação nos outros sistemas de transmissão boa tolerabilidade de autossegurança do nosso sistema medicamentosa dose plena 40 base máxima 60 é proibido ultrapassar 60 nos Estados Unidos porque pode ter uma toxicidade cardíaca em pacientes sensíveis estalopram provavelmente a mesma coisa não é tão claro isso a dose seria até 30mg aqui coloquei 40 porque como a gente sabe que tem uma certa segurança se o paciente não é cardopata você pode esticar um pouco mais para 40 mas acima de 30 você precisa fazer um controle de autofagio é uma coisa importante por causa desse aviso do FD o estalopram classicamente todo mundo sabe a leobose do citalopram mais potente em termos de eficácia antidepressiva que o citalopram isso é uma das melhores evidências de que a farmacológica se diferencia entre dois antidepressivos foi muito bem estudado isso com uma amostragem muito grande estudos muito bem feitos então o citalopram realmente é mais eficaz que o citalopram as características farmacológicas são idênticas ao citalopram e talvez menos efeitos adversos a dose de 20mg realmente é a dose que garante um efeito antidepressivo e 30mg você pode chegar com facilidade e 40mg se houver viabilidade então como é que é a ação por que ele funciona melhor então os psiquiatras mais novos talvez não tenha visto isso porque tem o sítio primário de ação na bomba de recaptura na bomba de transportadora então quando você tem ação do antidepressivo no caso citalopram o levógeno e você tem o destrógeno tem esse sítio alostérico que é o sítio que não tem ação primária se você só ativar aqui não acontece nada se você ativar aqui você vai modificar a ação desse no caso aumentaria a ação o sítio primário e o R a molécula R ele bloqueia esse sítio alostérico então você tem uma ação parcial de bloqueio de recaptura quando você coloca o ecitalopram você não tem esse bloqueio não ele entra no sítio alostérico e aumenta ainda mais a ação no sítio primário por isso que o efeito é mais potente de bloqueio de recaptura então esse é o princípio básico da ação do ecitalopram ser mais potente do que o próprio citalopram aí eu vou apresentar esse caso uma pessoa de 40 anos feminina separada dos estilos despachantes você teve episódio depressivo há 10 anos com boa resposta inicial com citalopram 20mg para depressivo era caracterizado com ansiedade permanente irritabilidade de perda vivência em lazer tristeza moderada e episódica e de exame importante com citalopram ficou mais calma até um pouco apática mas conseguiu enfrentar o trabalho dos 300 sem problemas mais calma com menos irritação ficou bem por até 3 meses quando trocou de psiquiatra que avaliou as questões de forma mais ampla e questionou sua aparente apatia afetiva e falta de desejo sexual ele sugiriu trocar por citalopram explicou que a medicação era a mesma molécula mais purificada e mais potente e poderia resolver essas questões na apatia e na falta de desejo sexual a paciente usou até 15 miligramas e desistiu da medicação por ter deixado mais agitada inquieta e até irritada com mais insônia e ansiosa e começou a se irritar com os clientes começou a brigar mais com os filhos e não se suportar aí resolveu voltar para o citalopram que deixava mais calma e voltou a se sentir funcional mais apática mas mais funcional era separada não tinha marido para dar conta e tal tudo então sim de certa forma isso foi uma solução que ela achou melhor para ela naquele momento então curiosamente o efeito ativador do citalopram foi tanto que ela ficou mista e para ela era melhor ficar meio apaticona com citalopram então esses raros casos em que uma medicação menos eficaz foi mais efetiva então para você ver como a individualidade do paciente é uma coisa interessante esse caso HI 85 anos masculino casal de três filhos aposentado o paciente foi muito positivo animado uma fortaleza seguindo a família passou por situações estressantes gravíssimas assim tipo que ninguém conseguia suportar abrindo o jogo ele era um europeu que foi que passou por campos de concentração e sobreviveu aos campos de concentração veio para o Brasil montou uma fábrica construiu uma vida aqui sempre foi essa pessoa sempre positiva mas assim como meses antes da avaliação começou a ficar mais amoado quieto ia para o trabalho mas ficava parado só fazendo base não evitava ninguém gostava quando os filhos e os netos visitavam mas começou a ficar mais preocupado com medo de coisas que antes não preocupavam como assalto problemas de saúde foram mais apáticas e eles falavam que não era mais ou menos mais ou mesmo que a sua hora estava chegando aí foi introduzido o serotralina em 25 que é menor medicação pouca interação uma dose baixa e o paciente ficou confuso desorientado com reteção urinária ansioso inquieto não conseguiu dormir direito chegou a não reconhecer direito onde estava ficou desorientado mesmo esse quadro permaneceu por mais 5 dias quando foi suspenso por orientação médica o quadro de confusão mental remitiu em uma semana aí foi introduzido em sequência esse toloprano 5 que não causou confusão mental em duas semanas o processo de melhora na ativa mental física saindo parcialmente da apatia então alguma coisa da serotralina talvez algum efeito anticoronético mínimo que para ele foi demais talvez o efeito antagonista sigma 1 que causou esse quadro de confusão mental mesmo desorientação então que impediu e uma medicação mais pura o efeito conseguiu ter uma resposta mais pura em um paciente altamente sensível a efeitos de outras medicações imagina se usasse paroxetil a infaroxetil é uma complicação mais grande então aqui só para ter uma ideia da ligação dos equipes intensivos a proteína transportadora de serotonina a proteína de recaptura veja a potência a afinidade a paroxetina quanto menor o número maior a afinidade a paroxetina é 25 então a paroxetina 20 vezes mais que a paroxetina a sertralina a fluvoxamina citalopram um pouco mais considerando o sítio aglostérico e quando você tem noradrenalina e dopamina a coisa é bem variada então aqui noradrenalina 350 é menor de todos mas assim teoricamente não teria um efeito muito relevante mas de certa forma a gente considera ele levemente noradrenalina então é o que tem o efeito maior de todos os endores serotipos e a bupropiona é um número gigantesco ou seja tem uma afinidade de praticamente zero a serotonina é uma comunidade muito intensa mas é lógico que esses são estudos em tecido de rato então o ser humano provavelmente deve ser um pouquinho diferente a fluvoxamina uso em depressão maior pressão obsessiva compulsiva pânico e fuga social com muitas interações medicamentosas não tanto em 2D6 mas em 3A4 2C919 principalmente 1A2 e tem esse efeito sigma1 neuroprotetor hipocantivo muito forte a dose de pena 100 máximo de 300 parecido com a sertralina então ele tem afinidade mais alta de todos os antidepressivos e é agonista e a sertralina é antagonista desse sigma1 vale a pena comentar um pouco o sigma1 é um aminoácido é uma proteína já conhecida com 223 aminoácidos principalmente no reticulum endoplasmático pode ir para no celular ele estabiliza o sistema de nozitol no reticulum endoplasmático e tem uma ação de modulação e aumento da efetividade das mitocôndrias muito expressado em áreas associadas ao sistema anímico e diminui o estresse do reticulum endoplasmático tende a diminuir sofrimento celular quando a celular está sobre estrangeiro e controla erros de produção proteica então a gente pode encontrar o sigma1 esse vermelhinho aqui ajudando na produção proteica mas ajudando também na atividade mitocondrial e sendo como receptor aqui sinalizando para disparar cascatas neuroprotetoras então tem um processo tem uma capacidade de induzir processos neuroprotetores intracelulares o sigma1 está diminuindo a indivídução de Alzheimer então tem evidência do sigma1 ativar desligar a micrógrima desligação inflamatória em situações neurodegenerativas e tem um estudo em humanos comparando risperidone yucocansan que é um conjunto de estratos de ervas japoneses e fluvoxamina para pacientes com Alzheimer e ambos todos os três tiveram uma resposta semelhante com alguma melhora a risperidone é pior tolerável o sigma1 está diminuindo essa de Parkinson ativar o sigma1 diminui o processo inflamatório relacionado à desminiminação na esclerose múltipla no AVC a fluvoxamina diminui o volume de infarto cerebral e melhora a inscrição sensório-motor em modelos de AVC em ratos o sigma1 está diminuindo também a esquizofrenia e a potencialização de antipsicóticos pela fluvoxamina vai se melhorar sintomas cognitivos não de humor cognitivo da esquizofrenia e tem essa meta-análise dessa potencialização da esquizofrenia com o fluvoxamina tudo bem são seis estudos com pouquíssimos pacientes acho que 200, 300 pacientes mas o resultado final foi que tem uma melhora de sintomas gerais negativos mas não tem sintomas depressivos ou positivos com a infartoção então existe um ganho mais de comportamento geral que pode ser atribuído a esse efeito neuroprotetor ou pró-cognitivo no índice de irmão então nesse caso o paciente da vida de 74 anos tem uma depressão há dois anos após aposentar com mentificação anemia total tristeza angústia preocupação excessiva irritação com a roupa de agressividade ansiedade final da tarde ideias de morte sem suicídio pessimismo sem culpa curioso isso tudo vai dar errado mas assim o problema são os outros não sou eu então interessante insônia terminal apetite adequado sem sintomas obsessivos sem sintomas de boa maníquos raciocinamento ineficaz com boa memória hipertensão há 20 anos se a ECC leve a 4 que escreve errado desculpa então fluteratrial há 6 meses intestino período grave está com a minutarona safarina no arco-medicolar um paciente desses você poderia escolher vários antidepressivos provavelmente alguém a maioria colocaria esse taloprano ou talvez dual alguma coisa assim ok a evolução real refratário fluxetina sertralina esse taloprano 40 velafaxina 75 não pode subir porque teve picos hipertensivos mitra 60 do oxetina 90 lítio 600 boa resposta a ECT uma boa resposta parcial quase insatisfatória depois de 25 sessões foi suspenso porque começou a ter picos hipertensivos e essa sístima então esse é aquele paciente que estava no um colega especialista em pacientes geriátricos me passou fazendo tem resolve aí porque a gente não está conseguindo é um paciente cardiopata complicado que não responde a CT e já tentou tudo aí coloquei fluvoxamina até 200mg na hora da ansiedade do humor da angústia retomou o interesse pelo Palmeiras ele não queria nem saber mais do Palmeiras ele era louco não queria nem saber ele começou a assistir jogo do Palmeiras naquela época o Palmeiras estava na Série B então assim realmente era muito gosto pelo Palmeiras e voltou à idonia para quem assistiu o Palmeiras na Série B era triste é menos preocupado com o risco de perda de patrimônio pouco disposto ainda não querer sair do sofá e curioso que eu coloquei ele assistindo dois gramas nesse paciente porque é o que poderia melhorar um pouquinho a disposição física ele melhorou discretamente o ânimo infelizmente cinco meses depois de colocar esse esquema realmente já fazendo fisioterapia tendo uma qualidade um pouco melhor ele teve um AVC avassalador e aí ficou praticamente sem contato com a realidade só a cama mas esse tempo que ele teve com a fluvoxamina houve um grande qualidade de vida bastante interessante tem algum quase que ele não tem mais tempo mas vamos lá trazodona fraco de capítulo de serotonina ação pena só em 150g mas ele é muito potente bloqueador de um A e um agonista leve de um bloqueador de dois A e um agonista leve de um A ele é metabólico por vários citocompos e o metabólico dele que é o MCPP ele via ação agonista 2C então ele pode ter um efeito no peso e tende a diminuir o apetite e tende a não engordar então é uma medicação que mesmo no longo prazo raramente ele engorda só vê aumentar isso quando está aumentar peso com doses bem altas e raras não tem efeitos centrifugináticos relevantes tem uma meia-vida de 6 horas mas de liberação provável tem 12 e a gente já pode tomar uma vez por dia com efeito interversivo pleno não terapia de sexualidade creapismo que é a marca registrada da frazodona é raro e a produção postural também veja que é raro mas em idoso pode ser um problema ele pode ser tóxico em doses mais altas com aumento de QTC em risco de torçóide depoente muito usado como indutor de sono e pode ser antídoto para efeito adversos serotoninéticos mas é um efeito é mais para a questão do sono para o sexo ele ajuda muito pouco pelo menos a minha experiência ajuda muito pouco então ele tem essa ação bloqueio de 2A 1A e essa ação meio agonista de 2C isso na trazodona libera 1A bloqueando 2A e um agonismo parcial porque o MCPP ele tem um agonismo aqui e o trazodona tem um antagonismo então a discussão sexual insônia e ansiedade são quer dizer a discussão sexual insônia são melhorada as ansiedades são potencializadas diminuem a ansiedade também e bloqueio de uma forma leve então esse conjunto tem um efeito bastante interessante mas o efeito antidepressivo pleno mesmo só acima de 150 miligrenos mas como um bloqueador 2A não antipsicótico ele é uma medicação muito interessante quando você precisa de um efeito de bloqueio de 2A não quer o bloqueador de 2A você pode pensar na trazodona então o caso JB um caso interessante opa moro 65 anos masculino separado namorando aposentado corretor de imóveis o paciente já tinha tido 2 episódios de depressão com muita ansiedade desano imunerado insônia inicial pouca tristeza tensão e preocupação gerando angústia dor de cabeça problemas de concentração perda de bebida e pensamentos catastróficos além de baixa autoestima e tendência ao isolamento social tratou no passado com foco cetino na primeira vez e sertanejo na segunda vez parou depois de menos de um ano de uso porque não suportava os efeitos sexuais achei que ia ter impotência e quando usava viaga não ajudava a mim não procurou ajuda psiquiátrica por recaída depressiva igual ao outro talvez com mais apatia e desprezinha física mais queixa de cansar e até biopor a partir do mal-estar é cansado suas noites mal dormido a ansiedade estava alta mas não era uma preocupação estava com a namorada nova e não queria perder o bom então faz 65 anos e queria estar aproveitando a vida então a questão sexual era uma coisa importante que precisava dormir achava que tudo que estava ruim era por causa de mais de sono então casadona era uma boa ideia então chegou até 100mg e ele melhorou com o melhor do sono e começou a ter ereções espontâneas dolorosas mas levemente aí eu mandei suspender ele me ligou para o telefone e mandei suspender não isso é perigoso ele falou assim não, não não vou suspender porque isso é muito bom muito bom ele falou que ia aguentar aí passaram semanas a dor desapareceu e o paciente ficou estável com o tratador dando 100mg reverteu a depressão e ficou muito feliz com a questão sexual reverteu a ansiedade também então com a dose até subterapêutica mas ele teve esse ganho é perigoso eu deixei no fim porque ele quis mas eu avisei qualquer coisa você fica muito muito doloroso com muito tempo tem que ir para o socorro você pode perder o seu pênis mas ele arriscou é o que as pessoas fazem pela vida sexual por fim a botoxetina a gente já comentou bloqueia 3 bloqueia 7 tem o bloqueio parcial do D tem o agonismo de 1A então o conjunto todo ajuda na ansiedade dá uma liberada em sistemas de noradrenalina dopamina acetilcolina e estamina então é uma medicação interessante no sentido de pouco efeito colateral também aumenta um pouco a serotonina não é dos mais potentes mas consegue aumentar e nesse esquema a gente consegue entender um pouco melhor a botoxetina vai bloquear o 3 e o 7 e vai então por dois maquinismos você vai inibir o GABA então tem uma potência grande de inibição de GABA o 1A no agonismo também vai inibir o GABA então tem uma terceira forma de inibir o GABA então o glutamato fica muito liberado e você libera o glutamato e quando libera o glutamato você libera dopamina noradrenalina acetilcolina e estamina de uma forma bastante evidente por isso que ele é um serviço tão diferente ativador sem fazer aumentar a dopamina de outro jeito que nem a sertolina ele aumenta as vias então vou pegar esse paciente curiosamente esse paciente eu atendi hoje o paciente tem 77 anos agora está contente casado professor universitário aposentado há mais de 40 anos episódios de depressivos recorrentes um a dois meses com disforia cansaço insônia perda de peso respondia aos tratamentos do meu seletivo de forma satisfatória então assim 40 anos com problemas tratava melhorado após 70 anos a apresentadoria começou a apresentar episódios de depressivos cada vez mais longos mais intensos com períodos de ritmo cada vez mais curtos começou a ter desesperança de ação suicida não conseguia mais trabalhar se sentia acabado não tinha mais resposta a constatar medicamentos de depressivos usou todos os inibidores exceto o fluvo que foi a minha trazodona e todos os doais sempre foi mais agitado irritado e tinha a fase que durava meses nos quais ficava empolgado com gastos projetos acadêmicos irrealizáveis pressão por falar em discussões sexuais após 70 anos não teve mais essas fatos então nunca mais teve mais hipomania o tio materno se suicidou a tia materna com diagnóstico de esquizofrenia então ele foi surtudo ele tem uma tendência bipolar discreta que trata de hipomanias que nunca foram detectadas na sua evolução só que tem histórico de suicídio de esquizofrenia então ele escapou de uma boa mas evoluiu com uma depressão tardia mais intensa aí por ser que não foi a etapa 2 foi iniciado lítio não montou de lítio até 450 lítio 200 fluvoxamina até 100 e ketiapina reduzido para 100 miligramas foi suspenso ser trazido a cronina foi mantida por um tempo ou seja a estratégia foi antidepressiva estabilizadora do humor e neuroprotetora principalmente com uma fluvoxamina pelo sigma 1 lítio e lomotrigina pelo antigo efeito antigo antigo para tentar recuperar o que ele perdeu nesses anos todos de depressão contínua em um paciente já mais de 12 ele falou como a diminuição da intensidade e duração das depressões passamento das mesmas mas mantendo queixas cognitivas lembrou a palavra onde colocou coisas dificuldade de ver nas pesquisas você é professor dificuldade de retenção de leitura foram tentados bupropiona aliprazol 2 miligramas metilfinidato ele conseguiu estabilizar com seligilina em mal B e agomelatina que tinha que não fez isso na época ele ficou estabilizado em termos de energia mas a memória ainda é muito ruim em 2016 com 76 anos piorou a depressão de novo tentou problema pexol não tolerou a memantina pequena menora cognitiva foi suspenso foi boxeol foi desepoca de xocetina até 10 miligramas teve um longo período sem depressão 18 meses com mais irritabilidade funcionalidade mais ansioso conseguiu fazer ginástica 3 vezes por semana no final de 2017 evoluiu com uma hipomania irritada muito desoxicada a base de epina um controle parcial recentemente um pouquinho de depressão na verdade depois foi só ajustado com a ribiprazol e assim e depois a hora de ser retirado e hoje ele falou assim ele não pode tirar a 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 com certeza ele deprime ele tá com lítio tá com lomotrigina né assim e a aglomeratina também tá mas assim sem dúvida ele tá com 81 anos continua trabalhando né ajudando assim ex-estagiários dos projetos de pesquisa dele né ele faz ginástica 3 vezes por semana ele tá com 81 tá e ele parece exatamente assim parece mais novo do que quando eu o vi tinha 72 anos tá então assim essa estratégia neuroprotetora é bastante interessante tá muito muito interessante assim sabe preserva o cérebro uma coisa muito isso eu acho que é uma experiência interessante né que a gente vê então assim só mostrei a celotonina mostrei o nosso modelo de curso assim com alguns casos geralmente tem mais interação no curso tá aqui duas horas não vai fazer nada então aqui são os neurotransmissores que são assim alvo de psicofármacos tá e alguns outros psicofármacos não estão baseados nos neurotransmissores mas que nós usamos né porque é doido de canais de cálcio lítio e melatonina tá então assim que também a gente aborda no curso tá então assim conhecer isso conhecer esses neurotransmissores de uma forma mais profunda a gente poder pensar de uma forma um pouco mais rica e elaborada na expectativa de ação de alguns fármacos tá e a gente pode usar melhor cada fármaco com sua individualidade e adaptar a individualidade do paciente bom muito bem é basicamente isso agradeço essa oportunidade de me mostrar porque eu estou vendo com um pouquinho mais de 5 minutos vamos responder perguntas a gente pode usar